Nizu Vissura, Bolts, Fer, Doug, Gordo e Rato Feliz compunham a equipe O espanco era certo O que eu não esperava era que cairíamos contra os maiores teladores da Gamers Club E que por motivos internos, Fer simplesmente botaria todo mundo no TS, no jogo e fecharia a sua live Você não aguenta mais passar a vontade? Quer ganhar dinheiro e ficar fortão? Vem no Certo, vem no CSGulnet Use o cupom NARIZ para ganhar 30% de bônus Aplica o tal aprimoramento bugado do site com 0.5% Você vai fazer a moeda, vai sair feliz E ainda concorrer a 50 mil em itens Um kit cabuloso e 10 luas premium É só preencher o formulário da descrição Melhor que isso, é só por encomenda Mulheres, automóveis, 100 mil reais, mulheres Mulheres Você trabalha com o que? CSGulnet Mulheres O que você quer fazer? É pra arruxar a B e voltar a Rato pra B de novo Mas vocês tão bem? Mas como assim? Deixa eu ficar velho Janela parada Aí teve o 3, graças a Deus Tá velho, deixa eu ficar velho Eu não vou parar Me dá um C4 então, cara Quer jogar mais coisa? Passou Joga aí Eu jogo mesmo, cara Eu acho que eu não jogo não Você acha que eu sou o que? Jogador da penda? Eu jogo mesmo Falou que ele tinha que jogar calado Você tá falando pra caralho, Rato Eu ia ficar esse O que você quer de mim? Cara, é que você não pagou ainda, irmão Tô jogando pick to play Você tem que pagar 20 pra jogar comigo Faltando seu dinheiro só Paga aí, senão eu vou sair Tá de bom mesmo Voltandoforce Miss History Peguei janela Est humanitarian, certo? Cruz Ué, Jesus Pc acolhuba E aí Pc acolhuba Plaquem Vai clicar aqui Faltando Nada Ah, é inacreditável, cara. Pra que tu vim jogar essa ultima, cara? Saber que tu ia embora. É você, velho. L, L avançado. Liga a sua, liga a sua até esquerda, liga a sua até esquerda, preso. O L do replay também. Não na queda. Aqui acabou, time lixo da porta. Bunguei a primeira. Bunguei a segunda. É nóis. Vai do bolo, vai do bolo, vai do bolo, vai do bolo. Vai do bolo, vai do bolo, vai do bolo, vai do bolo. 50B já. Tem uma calma. Ah, time lixo da porta. Cara, não me segue. Entra aí na caverna. Você viu o HIV, você vai tomar medo de cozinha. Ah, cara, é bom demais. Ah, vai ficar travando também é bom. Não, vai ficar difícil não traçar. Matou o janelo, bolo. Deixa o hoste e um voltar, mano, vamos esperar a ponta A lá. Ah, a ponta A, é um time elite da porra. Ah, ponta A, fica aí rapidinho. Beleza. Eu confio, cara. Nossa senhora. Eita, foi quase, hein? O MC Tutu é muito bom, mano. Apareceu nada dessa vez. Nada? Uma molezinha assim. Ih, já apareceu, mano, um raso aqui. Uuuh, eu vou atacar mais uma. Toma outra. Nada, dando Edward parada aí. Putz, MC Tutu. Ele apertou a senhora dentro. É isso aí, vai dar pro conteúdo. É o come back. Ô, Peru! Vai pro campo do Nip, cara! Vem trocando, vem trocando. Mexam essa sambiquila. Entupam esse navio até a borda. Troque skin mais elegante, galinhada. Vai ser um carregamento lendário. É só skin! Desgraça! Troque suas skins e monta um inventário mil graus. O melhor site de troca e compra de skins do CS. Curta o cupom FKS pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. E aí, cara! Eu não acredito. Agora o mercado, ó. Mercado morta. Pode, 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 forte morta. Em cima, em cima, em cima. Aí, porra! Aí, porra! É só os cinco juntos, porra! Não tem como perder, não, porra! Esse jogo aqui tá muito difícil, mano. Não tá, não, não tá, não. Ó, eu vou chamar um e ver se eu vou descobrir eles. Não tem mais nada, né? O que é isso? Apera, apera! Mentira! Caralho, caralho! Vocês pagou o vindo tão pro cara Fila 4 barra 12, mano! Nossa, é pra você ver, velho! Tá bom mesmo, velho! Sai estreita, não aparece não! Esse ato tá tirando, mãe! Peguei 3B, molei, rastro! Ai! Tá aí, tá aí! Boa, caralho! Vamos! É o pênalti! 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 Um de vida! Ah, não fez nada! Eu vou até sair, valeu, pessoal! Beijo pra vocês! Buenas noches, tchau! Ali, grande, grande! Morto! Esquina, esquina! Carro, carro, carro! Miado, miado, esquina! 10 vidas, mano! Tá com 10, cara! É! Olha lá! Não quero falar com ninguém, velho! Ai, mó paz aqui! Eu voltei, na moral! Paz ou pirou, velho! Bando teu porra! Oh, mano! É! Cala a boca, moleque! Tirar do seu wide também é ridículo! Ninguém vai falar com ninguém! Nossa, mó pai jogar sem TS, né, velho! Agora falando sério, velho! Tô me sentindo como tô jogando Dota! Tô ligado, que eu jogo Dota sozinho! Ai, mano! Só joga o jogo, tô ligado! E foda-se! A ver na cu tá mirou! Não, não, não! Pô, foi lá pra você! Esse aqui tá pra nós, mano! Como é que esse cara tá falando comigo, cara? Cara, eu vou ter que mutar esse idiota, velho! Caralho! Ah, como que o Otto falou também, cara? Inacreditável, velho! Já mutei esses bandos de nerds, velho! Não vai mover mais deles, velho! Hoje o jogo quebrou a cabeça! Mercado! Mercado! Um das costas aí! Vou matar o da esquina agora! Mercado! Matou Mercado Costa! Matei, matei, matei! Paz ou me? Paz! Smoke e mole! Vai defusar aí pra nós? Nada Sandwich! Depois! Vai defusar! Vai defusar! Vai defusar! Vai defusar! Vai defusar! Vai defusar! Aqui é nóis, Boltão! Você sabe, caralho! Vamos parar o Lopes! Não é possível! Vai era, velho! Taca! 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 Dois cavernas entrando! Ai, o A cagou em mim! Esse cara é ruim pra caralho, mano! Não sei como é que ele não conseguiu fazer um round de TR, mano! É que os caras estavam atelando full, cara! Olha na energia! Os caras jogavam assim com molotov, tá ligado? Mas é o quê? O dedo era foda, né? Nossa, eu quero que acabe isso aqui logo! Vai tomar essa porra! Eu falo que o sudoeste tá apertando W pra cá maloca! Essa partida é de merda! Calhão! Chegou aqui, chegou a fofoca, que ele falou... Que gordo! É mesmo? Aí ele falou que ia só dar W até acabar esse jogo! Se ele não trola, ele tinha virado! Cis acreditam que eu perdi aqui me xingar, mano? Nossa, ele xingou você! Mano, xingou pra caralho, mano! Nossa, gente! Eu pensei que não era... É que, tipo assim, ele dava TK também, né? Mano, ele falou do Dual Play! Falou que, tipo, já tava puto com o Dual Play! Aí eu dei TK nele! Ele quitou! Agora chegou na minha live, mano! Mano, deram sub de presente pra ele, Ratão! Ele falou, não quero sub engordo, cara! Mano, ele não ganhou com ninguém! Ele não fez forteio pra galera! Caralho, mano! Tá muito oposto! Ô, Botão, depois você fala com ele lá pra mim, mano? O que? Não, não, quero que você foda! Sério mesmo? Tchau! Tchau!